Acabamos de assistir o novo Godzilla e Kong e a gente vai perguntar pra galera, né? Isso, o que será que eles mais gostaram desse filme? Vem com a gente! Conta pra mim, sem spoiler, uma coisa que você gostou do filme. Cara, a hora que o Kong usa uma arma inusitada, vocês vão lembrar de mim. É a melhor cena do filme. Como é que é essa arma, mais ou menos? Ela é peluda. Olha, eu gostei do coliseu de caminha de gato. E a reviravolta final também. Eu gostei muito da briga de gigante no meio da cidade destruindo tudo. Achei sensacional. Cara, aquele filme pipoca, gostoso de assistir, com a família toda, perfeito. Alguma cena aí meio preferida? Claro que é a cena do Kong e do Godzilla juntos. Olha, o filme acertou em cheio no momento que ele trouxe o filme pro Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Veio pro Brasil, o Brasil ama esse tipo de filme. O Brasil é o maior público desse tipo de filme. A Warner acertou completamente, mas ainda mais. A cena principal, a cena principal foi no Rio de Janeiro. É Brasil, né? É Brasil, é Brasil no cinema. Eu acho que a principal cena que assim me chocou ali, que na verdade me emocionou, foi quando o macaquinho vai ajudar ali o Kong, sabe? Ele tá meio contra, mas aí o Kong convence ele com a compaixão, com o amor. E os dois ficam juntos ali e consegue ter um final muito legal. Vocês vão entender o que eu tô falando, é muito emocionante. Olha, eu gostei muita coisa, então agora eu vou ter que assistir todos os outros filmes pra entender aí, mas assim, eu gostei tanto que eu vou ter que maratonar agora, já era. São várias, mas uma das coisas é a mensagem que o filme passa, que a gente tem que se unir à natureza, né? Transceder, no caso, né? Então é essa reflexão de que natureza e seres humanos tem que se unir no sentido de proteger o planeta Terra, né? Acho que passa uma emoção porque a gente sabe que tem quem protege a gente, né? Então vocês vão ver no filme que logo logo vai chegar a equipe completa pra salvar o planeta, pra salvar o Brasil e todas as cidades envolvidas ali. Olha, eu estou totalmente encantada e apaixonada por um personagem, que eu vou chamar ele assim, de mini-divo. Eu estou sem palavras, gente. Eu assisti o filme do Godzilla e Konga e eu quase chorei. Vocês têm ideia? Eu me senti assim, conectada. Não, tá realmente muito incrível. Eu não perco esse filme que tá muito, muito bom. Pessoal, esse filme tá muito bom. Gostei bastante do Kong como protagonista nesse filme. Claro que o Godzilla também aparece pra sua parte. E os efeitos especiais estão sensacionais. Venham conferir que tá muito bom. Valen, quero saber de você. O que você mais gostou do filme? De longe, o fato deles terem cenas no Rio de Janeiro, gente. Pra mim é bizarro, porque a gente tá muito acostumado a ver esses filmes de Hollywood com monstros destruindo Nova York. É sempre Nova York. E agora tem aqui PT-BR no Rio de Janeiro. Eu amei muito. E você? Te falar que tem umas coisas ali na praia que a gente nunca viu. Não vou dar spoiler, só ver o que será que nunca aconteceu no Rio de Janeiro. E uma coisa que eu gostei muito é o fato da agilidade dos monstros. Porque assim, geralmente tem aqueles filmes de monstros que eles são pesadão, fazem assim ó... É verdade. Dessa vez, tem alguns monstros que são muito ágeis. Então isso ficou legal. Uns monstros são grandão e ágeis. E eles aparecem muito mais de pertinho os monstros também, né? Então eu acho que isso é bem legal e bem diferente. Normalmente aparece eles meio de longe, sem muito detalhe. E dessa vez, pô, tem o detalhe mais detalhe dele, assim, né? Total. E ó, lembrando que Godzilla e Kong, o Novo Império, já tá nos cinemas de todo o Brasil. Bem logo, porque tem Rio de Janeiro, tem Brasil num filme incrível. Então vocês vão gostar, com certeza. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus